Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos faladores e Marlow continua sua viagem por essa caverna. Rapazigou o conflito entre goblins, o rapaz está um pacifista. Ele chegou numa sala fechada ali pra cima e ele precisou seguir o caminho dos goblins e esse caminho vai ser exatamente ok. 12, no D12 e 2, é uma espécie de sala com uma porta. Então eu vou fazer nessa sala aqui. Em que sentido vai estar essa porta? Vamos rodar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 né? 4, essa passagem segue no norte. E ele se aproxima dessa sala e o que teremos nessa sala? Só o oráculo dirá. 8, uma missão extra. Bom, acho que isso vai envolver os goblins que ele acabou de te ajudar. Qual vai ser essa missão extra? Vamos rolar aqui. 6, invadir três salas trancadas. Então ele se aproxima aqui e os goblins. Paladino, você nos ajudou antes? Poderemos utilizar os seus serviços novamente? Vocês me garantiram passagem sobre a caverna? Eu desejo nada mais, nada menos do que deixar isso aqui. Vocês poderiam me deixar passar? Mas é claro que vamos. Porém, você pode fazer um dinheiro extra com isso. O que vocês desejam que eu faça? Paladino, atrás de nós existe a entrada para os nossos túneis subterrâneos. Porém, no nível da superfície, existe uma sala secreta. A sala do tesouro. Você nos ajuda a entrar nessa sala? Bom, o Paladino precisa querer confiar nos goblins, né? Eu acho que é uma coisa meio estranha, que goblins são traiçoeiros, assim. Ele pensa um pouquinho e fala... Bom, mostre-me essa sala. Mas vocês vão na frente. Mas é claro. Então, eles vão chegar num corredor, que vai ter suposto essa sala fechada. Você está vendo, Paladino? Atrás dessa porta, há tesouros. Que nós, goblins, estaremos muito interessados. Bom, como o Paladino, em nível básico, ele não tem muito como arrombar a porta. Mas ele vai tentar assim mesmo. Então, ele vai fazer um teste de destreza crua. Para ver se ele consegue. A destreza dele é 10. Esse é o 10. Então, ele consegue destrancar a porta. E o que que é atrás dessa porta se revela? Dessa primeira porta aqui. Bom, vamos rolar aqui para saber. Esse é o 7 e 1. 7 e 1 é uma espécie de um corredor. Vou tentar fazer aqui, mais ou menos, um corredor. Com um pedaço aqui. E o corredor segue mais a norte. Aqui. E a porta foi aberta. Então, ele, como combinado, sigam a frente. E os goblins aceitam. E aí? O que que tem nessa pequena corredor? Com sala. Com tudo mais. Vamos rolar aqui um D10. 2. Inimigo. Então, vai ter um inimigo. Eu vou rolar. Se sair goblins, eu rolo de novo. 4. Um besouro. Um besouro. Hum. Então, que besouro será esse? Que mistério será esse? O que terá atrás dessa porta? O que terá nas próximas? Bom. Só saberemos no próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau.